É, só construir um pouco do raciocínio que ainda não consegui. Só um minuto para dar a palavra para o João. Eu não morri porque a minha professora me deu uma palmada, por exemplo. Eu não morri porque ela obrigou eu a cantar o hino nacional. E hoje eu estou na sociedade aqui pregando para todo mundo que tem que ter paz, tem que ter alegria. Agora mesmo nós estamos num governo que tem que funcionar, mas está lá pregando ódio toda hora. Isso é inadmissível. O Marco Feliciano quer falar. João, primeiro eu dou para você, depois para você daria a palavra e depois vocês questionando, se quiserem também o Marco Feliciano, que ele pediu a palavra. Você chegou a enxergar um certo preconceito na fala do César. Não existe preconceito. Aonde que você enxergou, o que você acha e dane, depois você pode concluir seu pensamento. Eu já expliquei o que eu tinha colocado para você quando você falou homem, mulher e outros. Não tem outros, né? Eu acho que nós estamos todos, são homens e mulheres com opções diferentes na sua vida. E a educação tem que olhar para isso. E se querem colocar outros na Constituição. Então, mas outros, quando se coloca isso, é pelas escolhas que as pessoas fazem na sua vida. E a grande dificuldade social qual é? É você trabalhar isso dentro do respeito. E onde é que é o laboratório social disso? É a escola. A escola hoje tem que ter o quê? Dentro da sala de aula é uma grande diversidade de opções religiosas, de opções de vida, de escolhas. Como é que você trabalha com isso? Você tem que preparar, por isso a educação é a base. Você tem que preparar professor para trabalhar um terreno de respeito, para que as pessoas aprendam a se respeitar. Mas a nossa base não é a Constituição? Em 2014 está na Constituição. É permitido o ensino religioso, ponto. 2017, o STF... Ensino religioso. O país é o quê? Eu lhe pergunto isso. Não é um país cristão? Mas ensino religioso não é ensinar só cristianismo, desculpa? Ensino religioso é ensinar... É um país cristão. Qual é a maioria do país? Nosso país é cristão, mas não é só cristão. Se nós vamos colocar lá, ensinar o budista, ensinar o... Claro, por que não? Isso é cultura. Mas aí entra naquilo que você falou, não dá tempo na escola para ensinar tudo. Agora, e aí entra um pouco do meu raciocínio. Nós vamos para o básico do país que todo mundo, quando fala Deus, cada um recebe e prega seu Deus. Eu só queria... Isso eu sou de acordo com o João. Eu acho que o ensino religioso, ele tinha que ser um pouco mais amplo. E não ficar só no cristianismo. A proposta é essa, leia o documento do ensino religioso. Eu acho interessantíssimo tudo. Mas a gente tem que passar pelo budismo, tem que passar pelas outras... Pelo judaísmo, pelo islamismo. Por quê? Porque você sai dessa base também. Toda base é o cristianismo. Nós estamos num país cristão laico. Sim, a gente sabe, nós sabemos que a base do Brasil, sem dúvida alguma, é o cristianismo. Mas a gente não pode deixar de passear por outras também. Concordo com você em ponto. Se eu puder, César, eu vou dar rapidinho, Dani, rapidinho, porque eu vou ter que botar a Lívia também aqui, que ela está com público, ela está com público na rua. Vamos lá, vamos lá. Rapidinho, só para eu conseguir organizar pelo menos uma vez o meu raciocínio com o começo, meio e fim. Até agora eu não tive oportunidade. É o seguinte, eu sou contra qualquer tipo de imposição ou de perseguição a religiões dentro de qualquer ambiente na sociedade. Sobretudo, o ambiente ligado ao Estado. Qualquer tipo de iniciativa ligada a isso, diante da realidade de termos uma escola, em que a cada 100 crianças que começam o ensino fundamental, 57 terminam o ensino médio, 43 vão embora. Infelizmente. E caem na informalidade, nunca terminam o ensino médio. Quem termina o ensino médio, se você pega 100 crianças, só 7 sabem o nível básico de matemática. Então, isso a gente tem que colocar como premissa, porque é importante aprender valores na escola, é importante aprender muita coisa. Mas se a gente foca muito nisso e não olha para a aprendizagem de português, matemática, que é a base de qualquer coisa para a pessoa se tornar um cidadão responsável, um bom profissional. Então, a gente tem que priorizar isso. Você é a favor da oração na sala? Você é a favor da oração na sala? Desde que ela seja feita antes do período de aula começar. Você não é a favor de ganhar o tempo da aula como oração? Não. Eu não sou a favor disso. Eu acho que se for feito, não acho que é o maior problema que existe. Mas eu prefiro que não seja feito, que seja feito antes das aulas começarem. Antes, se a aula começa às 7h30 da manhã, que seja feita às 7h15, que seja feita às 7h20, que seja feito em um período anterior. Agora, eu queria fazer até uma pergunta para a gente entender melhor o ponto de vista dos deputados aqui presentes na discussão. Se um professor fosse budista e fosse fazer ali uma oração na sala de aula?